A relação com a informação pública e a mídia social com a comunidade R.A.R.I.S. e a tanque vemos a todos os metas e a gente tem a matemática para o fornecimento de uma comunidade e a cidade de L.A.R.I.E. A tua segurança se refere a comunidade R.A.R.I.S. e a terça semana o diretor geral de água no saneamento e serviço de remoto ou diretor geral de proteção civil no autoridade do município de L.A.R.I.S. A intervenção de Bando, Comunidade Atulabele, R.A.R.I.S. no ralo negócio e a fatem referência. A população de Timor-Leste é a capital de L.A.R.I.E. A população de Timor-Leste é a capital de L.A.R.I.E. Significa que B.A.R.I.S. é a matemática principal e importante para a cidade de L.A.R.I.S. e o corpo diplomático de L.A.R.I.S. O Estado e a decisão para a atua segurança para a atua segurança. Diretor geral de água no saneamento, Gustavo da Cruz, informa e retempo para o técnico de direção SAS, se tal luto, a atua segurança referência. A mim, tal relá-me operador de atua segurança e manutenção do sistema. A atividade de L.A.R.I.S. devia acontecer em B.A.R.I.S. Acontece, mas hoje o Estado e a força de tomar a intervenção. Mas hoje a equipe de liderança, o senhor comandante, o D.A.R.I.S. e a proteção civil de L.A.R.I.S. para a comunidade de L.A.R.I.S. que ataca o estado de papel e assegura o patrimônio. Administrador do município de L.A.R.I.S. João Tilman do R.A.R.I.S. será pronto a coopera o governo central onde está o M.A.R.I.S. Onde está o Cidadão do P.A.R.I.S. Administrativo do município de L.A.R.I.S. e o dever, moral e segurança para o governo de L.A.R.I.S. e 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 o capital de L.A.R.I.S. integração, é um centro do município de L.A.R.I.S. a Tosia de Manolo Ien. Participa e a socialização do Diretor Nacional Siragusi, Autoridade Municipal e Comunidade no Parto de Defesa, no Segurança Abrão Amral, Zenkote Ziemén.